Música Em busca de uma segurança mais eficaz, os vereadores de Campo Grande se reuniram na manhã da segunda-feira, 19 de abril, com o comandante do Policiamento Metropolitano da capital. A reunião convocada pela Comissão Permanente de Segurança Pública da Casa de Leis, teve como objetivo estreitar a relação com a Polícia Militar, visando melhorias no serviço para a população. Tendo que a presença do comandante do Policiamento Metropolitano, tem duas viés. Primeiro, solicitar o apoio desta casa, a permanência de, no mínimo, 270 policiais que serão formados daqui a alguns dias, e também aumentar essa interação para que juntos possamos construir uma sociedade melhor, com mais qualidade, e que esse, eu diria, intercâmbio entre a Casa de Leis Municipal e o comando do Policiamento Metropolitano seja cada vez mais intensificado para o bem da sociedade. O comandante do Policiamento Metropolitano da capital, Coronel André Henrique de Deus Macedo, reforçou a importância desse diálogo com a Casa de Leis. É importante a gente estar sempre trazendo os trabalhos que estão sendo realizados pelo comando do Policiamento Metropolitano, nas nossas sete regiões urbanas, e aproveitamos a oportunidade também para falar sobre o programa que estamos planejando, o OCOP, Obtenção de Capacidade Operacional Plena. Então, é um programa que visa aperfeiçoar a segurança pública em Campo Grande, principalmente no serviço prestado pela Polícia Militar. Então, nós aproveitamos a oportunidade para conversar com os vereadores a respeito desse programa. E, principalmente, da importância de nós conseguirmos manter policiais em Campo Grande para que possamos realizá-lo de forma plena em todas as nossas regiões urbanas. Legenda Adriana Zanotto